Muito? Ai, não, não. Ela é uma mulher bonita e tal, mas é muito barraqueira. Sei. Ah, mas daí ia ter ciúme. Não, é que ela é que terminou, na verdade, não foi ele. Ah, não foi ele que terminou. Agora, o que eu tô fazendo de divórcio de porno é uma coisa doida. Tia, é impressionante. É impressionante. Ou época de porno, gente. É loucura. O Pedro devia botar uma placa na frente do escritório. Garanta o resultado dos cornudos. Eu fiz um divórcio de um médico de Chapecó. A família veio me procurar aqui em Blumenau.